É sensacional, o jeito que ela tá comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca alvora nessa galera Vem deslizando, ai eu vou gostando E ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Vem deslizando, que eu vou gostando Mas ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Vem deslizando, que eu vou gostando E ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Bora, bora Júnior, aniversário antes do dia Vem dando esta primavera Joga no swing É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, olha o swing Vem deslizando, mas eu vou gostando Vem deslizando, que ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Vem deslizando, mas eu vou gostando Vem deslizando, que ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Vem deslizando, que ela me pede, não, não para não meu bem Vem sentando, gostou sempre o pai Vem jogando, te latir Uh!